Deus amou de tal maneira, este mundo sofredor Que deu seu filho de genitor, pra sofrer tão grande dor Lá na cruz do Calvário, pra salvar o pecador Quem crê em Jesus, já está perdoado Mas quem não crê, já está condenado Se tu creres em Jesus, jamais perecerá Mas será salvo e repito, pois vida eterna será Porque o salve em Jesus Cristo, ele nunca morrerá Quem crê em Jesus, já está perdoado Mas quem não crê, já está condenado Deus mandou seu filho ao mundo Não foi para condenar Mas enviou com amor, para este mundo salvar Jesus Cristo é o mestre, está deixando Quem crê em Jesus, já está perdoado Mas quem não crê, já está condenado 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 Obrigado.